É isso aí pessoal, a gente vai conversar agora com uma outra empresa que é a Normantur. Olha só, essa empresa pessoal tem sempre uma boa opção para campanhas de incentivo, para funcionários ou colaboradores e até para atrair clientes para a sua loja através de uma campanha de prêmios. E para falar um pouquinho com a gente agora sobre isso, está aqui o senhor Paulo Gustavo Cortes, que é executivo da Normantur. Eu gostaria de dar aqui uma boa tarde e já começar lhe perguntando sobre o seguinte, quais são as vantagens que a Normantur, uma agência personalizada, oferece aos seus clientes? Boa tarde Wilson. A Normantur oferece a muitos dos clientes, principalmente, um serviço de acompanhamento, que se inicia quando o cliente pede uma cotação e se estende até o pós-venda. Através desse serviço de acompanhamento, nós podemos esclarecer dúvidas, informar pontos turísticos e curiosidades sobre o destino escolhido. Através também desse processo de acompanhamento, nós traçamos um perfil do cliente, podendo assim sempre oferecer para ele o melhor destino possível. Tá certo, perfeito. Agora, para o mercado corporativo, quais são os serviços que a Normantur oferece? Para o mercado corporativo, a gente oferece serviços de reservas e compra de passagens aéreas, planejamento de viagens corporativas, viagens de incentivos, locação de veículos, reservas de hotéis e facilidade no pagamento. Hoje em dia, nós estamos implementando o atendimento com hora marcada. E até o final do ano, comecinho do ano que vem, nós estaremos implantando também um serviço de representação comercial, que permite um representante da agência visitar o cliente, tanto em sua residência, quanto no seu local de trabalho, mediante horário marcado. Muito obrigado. 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 Obrigado.